Eu amo, eu amo, eu amo Meu amor, eu te quero Você me conquistou E eu sem você o tempo todo Eu vou te dar amor Desde quando eu te conheci Fiquei louco por ti Agora eu vou dar um jeito de te encontrar No Pop Live No Super Pop Live Você vai ser meu Vem viver essa emoção Junto comigo Super Pop Live, vamos curtir Faz um S pra mim E quando ouvir o grito do meu águia Nós vamos voar O Pop arrepia Vamos lá família Joga as mãos pra cima É o Pop Live Manda Manda No Pop Live No Super Pop Live Você vai ser meu Vem viver essa emoção Junto comigo No Super Pop Live No Super Pop Live No Super Pop Live É show Tô no Super Pop Live No Super Pop Live É show É nóis no Super Pop Live O Super Pop Live É show Topi, topi, topi